Bom dia rapaziada, blindãozinho tá aqui já Salve, salve ao link nobre Hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês E como que vocês estão? Aí do outro lado da telinha Seguinte rapaziada Hoje eu vim aqui na garagem Porque eu vou fazer uma trollagem top Eu estava em Porto Rico Fiz vários deslaços Só que eu me fiz uma promessa Que na primeira semana eu não ia fazer trollagem Só que quando eu voltasse pra essa casa aqui Ia ter trollagem toda semana Porque vocês me pedem muito Muito mesmo E eu acabei pegando muita trollagem Essa principalmente lá do Instagram Quem me mandou foi o Kaique Ele que me mandou essa trollagem E aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou fazer sim E olha só o que eu comprei rapaziada Ah Gui, você comprou um pacote de batata? Como assim Gui? Não tô entendendo Galera, não é só um pacote de batata É a batata moleque doido Como assim Gui? Vou mostrar pra vocês Mas pra você conseguir assistir essa parte Você tem que deixar seu like E se inscrever no canal Se você não for inscrito Se você já foi Mano, compartilha com a galera Que isso ajudou pra caramba Vou mostrar o que isso aqui faz, mano E mano, isso aqui não é uma simples batata Vou dar pra alguém Vou deixar ali, sei lá E vamos ver Quando a pessoa vem fazer aqui, ó Mano, o que é isso? Mano, tem uma cobra aqui dentro, moleque Sim, uma cobra de brincadeirinha Dentro da batata Pringles E mano, eu sei que meus amigos aí Esfameados Eles têm vontade de comer tudo Então hoje eu vou pegar a galera Que querer roubar minha comida, mano Vamos guardar aqui Que é meio difícil de guardar E ver quem vai ser a nossa primeira vítima Prontinho, guardadinho, bonitinho Agora é só esperar o primeiro tonto cair Tiaguinho, negro do céu Você gosta do cara Você viu as rodonas que estavam no meu carro Viu, mano? Eu fiz... Mano, eu mitem com aquela roda gigante Eu tô Eu tô fazendo um vídeo que eu tô, tipo, analisando o que eu posso fazer no meu carro, tá ligado? Tipo, outros projetos Outros projetos Outros projetos Mano, eu tô mostrando pra rapaziada tudo Pode pegar, mano? Pode, né? Pode pegar Eu tô mostrando pra... Tá porra, viado Deixa até cair o negócio Tá caralho Cusão Nossa, viado Eu assustei, mano Eu abri a tempinha, saiu, pulou aqui, bateu aqui Ah, mano, eu sabia Eu sabia Os caras não resistem a um negócio de comida, mano Você tá com fome, Tiago? Não, é que eu queria comer uma batatinha Eu sabia, mano, ninguém... Eu não tô com fome Mas eu vi uma batatinha, eu vou comer Mano Ó, ó Ó isso aqui Mano, vai longe, viado Eu quero esperar todo mundo chegar aqui, Tiago Eu não imaginava que esse negócio aqui ia ser O ruim é só guardar Mano, o Tiago foi a primeira vítima da nossa trollagem Eu quero que você não muda a coca O que você achou, nego? Eu gostei isso aí É legal, velho Ontem eu tava no TikTok vendo um negócio Vixe Eu peguei uma ideia do cara, velho Tico-teco, você vai pegar várias vezes de tico-teco Cara, eu vou fazer esse negócio com vocês, mano Lá em Porto Rico eu vou fazer Então tá bom Ó, não conta pra ninguém Vixe, parece que agora eu estraguei Ah, Tiaguinho, já quebrou a toa Não conta pra ninguém? Não, fechou Ninguém? Tchau que estragou a brincadeira Acabou Não, eu vou Eu acho que tem que tirar esse alumínio daí, ó Não, deixa eu tirar o alumínio pra pessoa ver o que tem dentro, entendeu, tonto? Ah, eu vou fechar assim Força, Tiago, isso Olha, ele Eu acho Eu acho que o Tiago estraga o meu brinquedo Aí, pronto, fechou Mano, desculpa, Ti Desculpa, desculpa, desculpa Deixa eu ver quem tá Bom dia, família Bom diazinho, Leozinho Bom dia, mãe Bom dia, Dani Quer batatinha? Não, não Não, quer? Quer batatinha, Dani? Eu tô... Tá de dieta? Não A mãe tá numa... Você falou que tá fazendo negócio de uma dieta muito doidinha, né? Não é, não tô na dieta Tô fazendo um tratamento Pra reeducação alimentar e cuidar da saúde E o Cidê, quer batatinha? Quer? Quer batatinha, Léo? Acabei de tomar ele Mano, essa batatinha aqui é lá da Argentina, Dani É uma batatinha diferenciada, tá ligado? Quer? Você quer? Então... Sério? O que você tá falando? Vou deixar o Léo experimentar primeiro Você faz isso com ele, porque ele é o comelão, né, filho? O cara ia pegar um, mamãe O Otário Só que não é a mãe Eu imagino a mãe dele ouvindo ele fazer Ah, meu Deus Ai, meu Deus O Otário Ai, 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 ai Bateu na bolinha mesmo Ah, Léo Bateu na bolinha, mãe Ele e Léo Nossa senhora, rapaziada A cobrinha bateu na cobrinha Vem Eu perguntei dele Tu é quem, mano? Falei, não Tu que é, Gui Tu que deixa Nossa Calma aí É porque tem ferro, ó Olha, você acertou os bagres dele Caraca, Léo Você acertou na bolinha, Léo Ah, nem foi esse É, se você gostar com as bolinhas Você ia chorar, velho Deixa eu sentar um pouquinho Deixa eu ficar sentadinho aqui agora Nossa, rapaziada Acertou Tá dando até dor de barriga agora Vai ver, Léo Nossa Ai, ai, ai Dá a mão, mãe Vem, amor Dá a mão Vem, Léo Vem, Léo Diz que eu mãe Tendo comer a batatinha Vou comprar a batatinha pra senhora Mas o Léo acertou bem As partes em últimas O Léo é desesperado Você não deu verdadeiramente Aí ele fica nervoso Nossa Mais um tonto pegado, rapaziada Vamos esperar mais alguém Chega aqui na casa E vamos pegar todos os tontos daqui Todos Cara, que legal Isso daqui Que da hora, né, mãe Caraca, cara É pra quem é combilão Quem é combilão Vai tomar no botão É, rapaziada Vamos esperar a galera chegando E vamos trocar todo mundo Eu tô com dor de barriga agora Rapaziada Eu vim aqui na garagem Porque o Renato E o Renan chegou E, mano O Renato tá arrumando Uma Airsoft ali na cozinha E eu vou tentar ver Se ele... Mano, eu vou falar A mesma história Que é um Pringles Lá dos Estados Unidos Que chegou e tem um gosto diferente Se eles querem experimentar Vamos ver se eles vão cair E espero que caia Se cair, mano Nossa Vai ser legal esse vídeo pra caramba Que eu vou ter conseguido Pegar a reação de todo mundo Que dá cara E já vai deixando seu like E comenta aqui Qual a pessoa Que ficou mais assustado Que eu vou estar dando coração Em todos os comentários Fechou? Vamos pegar nossos Pringles aqui E vamos trocar ideia, mano Mano, ó Duas, uma Porsche na cabinete Ô, Renato Oi Eu tô fazendo o vídeo seguinte, nego Você tá... Eu vi que você falou Que ia arrumar suas Airsoft Eu comprei um Pringles E ele veio lá dos Estados Unidos E ele é muito, muito Apimentado Só que é um gosto totalmente diferente Eu nunca vi esse Ah, porra Nossa, viado Meu Eu quero pegar o Renan Falta só o Renan Coloca dentro dessa bodega Que é difícil de colocar, Rê É como se fosse uma mola Vai tacando o dedo lá dentro Assim? Minhocão, mano Você é louco? Nossa, que susto, viado Mano, a sua reação Foi incrível, mano Incrível Vamos ver se guardar É difícil de guardar isso aí Você tem que segurar a tampinha Vamos falar que nós estamos comendo o quê? Que é um outro sabor Rapaziada Vamos pegar o Renanzinho O Renanzinho é o único que falta Pra pegar Cadê o Zé? Ô, ô, ô O Léo Cadê o... O Léo tá aqui, já Você já experimentou esses Pringles? Ah, vai dar bom Já comi Cadê o Renan? Já comeu? Já Saiu uma cobrona dele Já veio dele? Eu vi, me avisa Falta só o Zé Cadê o Renan? Ô, Renan Renanzinho Peguei uma... Vamos lá no quarto Vamos subir lá Vem, vem, vem Vamos pegar o Renanzinho É o último que falta, mano Vamos falar que é um sabor diferente Vem, Rê Você tem que segurar essa tampinha aí Pra ela não vazar Ô, ô, Renan Oi Renanzinho Nego Tô fazendo um vídeo aqui E o Renan tá me ajudando hoje Você... Nossa Sou foda Ha, todo estiloso Ai, eu acabei comprando um Pringles Nossa, adoro, mano Você gosta? Aham Mas tem que tomar cuidado Que ele é bem apimentado Viado, você gosta de pimenta? Eu tenho aqui também Tem? Pode... Nego, eu quero ver se você aguenta O Renan não aguentou Nossa, muito forte, cara Ard É o escritório original Viado, mas é que ele é bem apimentado sozinho Pode? Boitado Eu tô em choque até agora, viado Que isso aqui? Entendi nada É uma mola, viado É uma homenagem minha pra você, Renan Você é que me entende Ah, mano Que bagulho louco, mano É Eu já vi o Renan pelado, é meio Eu queria fazer aquele meme, assim, ó Qual? Que você fura o fundo aqui, ó Ah, não, não, não Isso não segue Isso é inapropriado, Renan O Renan tá dentro de venceirinha Ué, que isso, uma cobra? Nego, eu comprei Sabe onde que eu peguei essa ideia? Que o pessoal mandou? Lá no meu Instagram, mano O pessoal manda muita ideia lá No Instagram Toda minuta tem uma pessoa mandando mensagem lá Toda hora, mano E eles me falaram disso aqui E eu vi, quando eu era muito criança Tipo, pegadinha disso E eu tive que comprar Como é que segura, né? Nego, eu não sei Só sei que isso aí veio lá da gringa Uma tampa bem forte, né? Veio fora do Brasil Veio lá de... Lá de São Paulo Fora do Brasil Fora do Brasil São Paulo Curtiu, mano? Trollagizinha Que São Paulo que é esse? É... São Paulo... América Deixa eu guardar minha cobra aqui Ah, Renan É bom sonhar um pouco, né? Eu gosto de guardar minha cobra aqui É isso, é isso Esse é o real, Renan Esse é o real Nossa, esse vídeo aqui A galera vai colocar tanta parte em preto e branco Ela é tão grande que não cabe, mano No saquinho O tamanho Saquinho! Mano, é muito engraçado Mas tá assim, ó Mas de novo, deu trabalho pra galera De colocar isso aqui dentro Calca de novo, por favor É gostoso, parece uma terapia Eu peguei todo mundo, moleque Todo mundo Não tem como que não caia nisso aí, mano Porque eu falo, meus amigos, é fominha Você tá com fome? Pô, Ezequiel, é gostoso dos pringles, hein? Não, você tá com fome? Fome? Pior que eu tenho ali, ó, fechado, mano Não, é Deixa eu falar Você tá com fome? Fome, fome? Eu tô com pouco Só que pringles, mano Em qualquer momento Você pode tá sem fome Então, eu falo, mano Os moleque não tá com aquela fome de almoço É mais vontade de beliscar e pegar a comida do Gui Por isso, mano É, é Roubar a comida dos outros, né? É isso Saquinho, mano Eu vou deixar guardadinho Rapaziada Peguei todo mundo, mano Ai, eu quero sentar Tô cansado, mano Dei tentar risar, rapaziada Ai, meu Deus do céu É um negócio tão bobinho, mano Tão bobinho Sério Imagina, você chega no colégio Você tem um desses que Você abre no meio da sala Quanta gente não vai gritar no meio da sala? Mas lembrando Não faça isso na escola Escola é o lugar de estudar, rapaziada Estudar Aprender Eu fui burro, não aprendi Eu queria voltar o tempo pra poder estudar Mas não posso Então Eu faço aqui com meus amigos, mano Zoeira por zoeira Como eu falei, mano Escreve aqui nos comentários Qual que foi a reação melhor Na minha opinião Foi o Renato, mano O Renato Ele deu um pulo Que eu nunca vi, mano Se a cobra avançar nele Ele morde a cobra É, rapaziada Mais uma trollagem concluída Como eu falei Agora que eu voltei de Porto Rico Vai ter trollagem Toda semana aqui no canal Eu vou tentar trazer pra vocês Com mais frequência, tá ligado? Porque eu gosto de trollagem Tem muitas trollagens escritas Mas eu gosto de ter As sugestões de vocês, tá bom? E também Tamo rumo agora a um milhão Lá no Instagram Se conseguirem compartilhar Ajuda demais É nóis, rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui E só mostrar uma coisa aí pra vocês Olha o tanto de pipa, mano Que tem aqui Tem mais umas 50 pipa aqui Tem as arraias Tem a pipa ali atrás Tem pipa pra caramba Pra gente fazer um videão Que já tá voltando aqui pro canal Vídeo de pipa, fechou? Então valeu Falou Beijão no seu coração E fica com Deus Tem vídeo novo aqui Todo dia Às 10 horas da manhã Valeu, moleque!